Salve, Salve, Bladers! Começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui do canal Bayblade Burst Quaker. É galera, hoje o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem fazendo a Bayblade União Aquiles. Isso mesmo, vocês pediram e eu estou trazendo pra vocês, tá galera? Uma das Bayblades muito pedidas aqui no canal, tá bom? E é da Bayblade da série Bayblade Burst Rise, tá? Então ela vai contar com todas as funções, vai ter gatilho chip, vai ter camada de peso, vai ter o seu disco com a mecânica também, vai ter a base União Sword e também vai ter o Super Drive. Mas como é muita coisa, não dá pra trazer num vídeo só. Então o Driver eu vou estar ensinando o nosso quadro de como fazer Drives, tá bom? Então pra não perder as novidades, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativendo o sininho de notificação, porque assim você não perde novidades como essa, tá bom? E é claro, deixa muito like aqui no canal, tá galera? Porque aqui é só vídeo top. Tem desafios toda semana, batalhas aos sábados e Bayblades fazendo, fazendo Bayblades, né? Durante a semana, tá bom? Então vídeos são vídeos tops, Bayblades com mecânica, então eu recomendo vocês estarem aqui se inscrevendo aqui no canal, tá? Eu não vou enrolar muito porque eu vou falar um pouquinho dessa Bayblade, tá? Então eu vou pedir paciência pra vocês, tá? Eu vou começar falando um pouquinho dela, assim vocês veem se vocês querem fazer ou não e aí depois a gente faz ela, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho da mecânica dela, porque é um pouquinho complexa e eu acho que merece a gente falar um pouquinho de como ela funciona, tá bom? Então é isso aí, deixa o like, não esquece aí, então curta mais esse vídeo. Bom galera, antes da gente começar a fazer essa Bayblade, eu vou falar um pouquinho dela pra vocês, pra ver se vocês ficam interessados em fazer ou não, porque aqui vocês já sabem um pouquinho da mecânica, como que vai funcionar essa Bayblade, eu acho interessante falar um pouco dela, tá? Então antes eu vou começar a falar, mas fique tranquilo, fique até o final do vídeo, porque você vai estar fazendo uma igualzinha essa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da sua base. A sua base é a base Union, isso mesmo, essa é uma base que vem com duas lâminas, tá? Lembrando que esse Bay, ele é um booster de equilíbrio, gira pra direita e é da série Bayblade Burst Rise, tá? Então ele tem o Gatinko Layer System, isso mesmo, tá? Então como que a gente tem aqui nessa primeira base Union? Como vocês podem ver, ela tem ataques insanos, olha só esses upper attacks que são bem altos, tá? Tem relevos bem, pontos críticos pra ataques impressionantes. Ela lembra um pouquinho, né, nessa posição aqui, até as lâminas do Slash Valkyrie, mas é claro, nessa altura só, porque o Slash Valkyrie tem três lâminas. Aqui nesse caso, ele tem só duas lâminas, certo? Mas ele tem a base Union Sword, isso mesmo, tá? Essa base, ele fica com, a base com esses dois modos, ele vira o Power Mode, onde os seus upper attacks ficam mais fortes. Já já explica. Nesse modo aqui, ele fica na base Speed Mode. É uma parte, então, que ele vai ter duas lâminas, vai ser agressivo, mas não tão forte assim. Não vai chegar ao seu potencial. Pra montar, como que vai acontecer? Vocês tem aqui, então, você tem o Gatinho Cochip e a camada de peso, tá bom? Então, como que vocês vão colocar? Então, a primeira coisa é posicionar sua camada de peso, que é o peso de camada Retsu. Esse mesmo peso também está na Beyblade Slash Valkyrie, tá? Ele desbalanceia um pouquinho pra esse lado, onde tá mais pesado, e ele faz que a Beyblade tome um pouquinho mais pra esse lado, sendo um pouquinho mais agressiva e mais forte, tá? Então, aqui vocês vão ajustar, tá? Tem como ajustar aqui certinho. Não tampem os buracos aqui, tá? Porque é aqui que vai colocar o nosso Gatinho Cochip. Ele ficou bem frágil, então tomem cuidado pra não forçar muito, senão ele pode se romper, tá? Aqui tem dois buracos, é só vocês posicionarem. E Gatinho Cochip! Isso mesmo, já tá travado, galera, é isso mesmo. E aqui embaixo eu fiz dois furos, tá? E aqui ele fica bem travado e não sai de jeito nenhum, tá? Então, essa é a base Ionian. Olha só, hein? Ficou bonita, hein? Bem bonita mesmo. Olha só, completaça, super montada. E agora? A gente tá aqui no Speed Mode. E pra ir para o Power Mode, a gente precisa da nossa base Ionian Sword, Que é essa daqui. Essa é a base Ionian Sword. Eu passei duas fitas adesivas aqui, tá? E colei alguns detalhes, né? Como vocês podem ver aqui, passei e fiz detalhes com desenho de papel chamex mesmo, só pra fazer os detalhes, tá? Então aqui vocês vão colocar por cima, tá? Sem tampar muito aqui, né? Deixar um pouquinho em relevo essa parte aqui. E aí vocês tem que tomar cuidado pra não tampar o Gatinho Cochip. Coloca aqui, trava e pronto, tá? Sua base Ionian Sword, agora sim, hein? Olha só a altura dos Upper Ataques. Olha só como ficou alto, mano. Olha só isso aqui. Indestrutível essa Big Blade. Olha só. Muito alta mesmo, certo? Olha só. Olha a altura desses Upper Ataques. Impressionante, tá, galera? A minha base ficou um pouquinho larga. Se vocês conseguirem diminuir a de vocês, fica melhor. Porque aí dá pra vocês irem até as lâminas. No meu caso, não dá pra ver as lâminas. E ficou só com esse detalhe das bases azul mesmo, tá? Impressionante esse layer, tá? Gostei bastante. E aí tem o disco Convert, tá? O disco Convert é um disco que serve para desbalancear e balancear e distribuir os pesos, certo? Por quê? Ele tem uma camada de peso mais forte aqui em direção de tal Gatinho Cochip. E no próprio disco Convert, que é essa parte aqui, ele tem um peso extra, certo? Então é como se você pudesse manipular aonde tá o peso dessa Beyblade. E com a rosquinha que tá de papelão mesmo aqui, você consegue travar ele, certo? Então aqui você trava e ele não sai mais. E aqui você pode tá brincando de distribuir o peso. Por quê? Por exemplo, se você quer que ela fique mais pesada pra um lado, é só você ir girando. Aqui ela está com todos os pesos nessa direção, nesse sentido. E agora se eu mover um pouquinho aqui, ó, como vocês podem ver, eu já mudei. O peso agora está aqui e aqui. Se eu girar mais um pouquinho aqui, pronto, girei. Agora eu tenho o peso equilibrado aqui e aqui. Então logo ela fica equilibrada, tá? Então é como se o Convert você pudesse estar movimentando e direcionando aonde você quer que esteja o peso, certo? Isso é bem interessante, é bem forte dessa Beyblade. Só que ela tem uma desvantagem que ela é bem alta, tá? Então isso pode atrapalhar na hora que vocês estiverem lançando a sua Beyblade, tá? Ela fica bem alta mesmo, tá? Então se vocês puderem diminuir, ajuda bastante no ritmo, tá? Essa é a parte 1. O driver eu vou fazer conforme eu tiver tempo, tá, galera? Porque é um driver bem estratégico, é um driver um pouquinho complicado, mas a gente vai fazer ele, tá? Então logo, logo a gente sai. E agora fique aí com os passos a passos pra vocês criarem a sua também. Bom, galera, então vamos começar os materiais que a gente vai precisar pra gente construir essa Super Beyblade, tá? Basicamente a gente vai precisar dos mesmos materiais, papelão, né? A tampinha de detergente pro driver. Mas o driver não vai ser hoje, então pode ir preparando pra guardar pra depois. Canetas, canetinha se tiver, cola quente. Todos os materiais básicos que a gente utiliza, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo fundamental é fazer a base, tá? Eu utilizei uma Beyblade padrão, né, da série Chosets, porque eu não tenho uma padrão da Rise ainda. Mas se vocês tiverem, vocês podem utilizar pra fazer o tamanho aqui, pra não ficar muito exagerado. Porque senão acontece o mesmo problema com a Prime Apocalypse e a Beyblade fica muito torta pra girar, tá bom? Então eu tô tentando deixar o máximo possível padrão. Eu utilizei esse lançadorzinho aqui pequeno, só pra fazer o tamanho aqui, pra medir, é, onde a gente vai tirar aqui, pra fazer a entrada pra lançador. Eu ainda não decidi se eu vou deixar ela burst, porque a Beyblade burst sempre tem um problema na hora de girar, né? Então eu vou ver. Tô pensando ainda, provavelmente talvez eu coloque, não sei. Então vocês vão medir aqui, vão deixar esse cintro aqui basicamente bem aberto, aqui vocês não vão precisar fazer nada. Eu sugeriria vocês pintar toda essa base de vermelho e depois deixe os detalhes. Porque, é, depois a gente organiza. Essa Beyblade, ela tem muitos relevos, tá? Eu utilizei até o óculos de realidade virtual, é, pra ver um pouquinho sobre as suas bordas, né? Porque assim, com o óculos de realidade virtual você consegue ver, é, a sua base certinha. Então eu consegui ter vários detalhes, fiz várias anotações disso, pra deixar o mais real possível, tá bom? Então a gente vai fazer muitas camadas aqui nas bordas, mas pro centro mesmo, o que vai preencher é o nosso gatinho colchique, tá bom? Basicamente, vocês vão pegar ele e vão medir, tá? Vocês não podem, é, fazer de qualquer medida. O meu eu gastei mais ou menos uns 4,5, mas depende do tamanho que vocês forem utilizar. Então, o meu nessa base aqui de altura tem 4,5 por 2, é, por 2 centímetros, tá? Então, é 4,5 por 2, mas isso depende da de vocês. E lembre-se que aqui no centro tem que ter esse furo aqui, porque é aqui onde vai travar o nosso camada de peso, tá bom? Então eu fiz em papelão mesmo, como vocês podem ver. E quem me segue no Instagram, sabe de todos os vídeos que saem no canal, tá? Eu atualizei lá, então gente, vai lá e segue pra vocês não perderem as novidades aqui do canal. Então, como vocês podem ver, eu pintei e ficou também bacana, né? Ficou bem bonitinho, as cores ficou bem padrão e aqui é do tamanho. Falta fazer o quê? Eu vou recortar dois palitos de churrasco médio, tá? Bom, as pontinhas mesmo e pregar com cola quente aqui. Se vocês quiserem, aqui basicamente tem tipo uns detalhes aqui, é, que eu pintei, mas tem tipo uns detalhes onde ficam essas preguinhas. Então vocês podem furar aqui e colar, mas eu acho que eu só vou colar mesmo pra não ficar feio, né? Mas aí é só vocês colarem aqui mesmo. Se quiserem fazer duas camadas, podem fazer, né? Porque eu tô sentindo que tá muito frágil. Isso aqui é bem simples de quebrar, então... Mas eu vou deixar assim mesmo. Vocês que sabem, vocês podem utilizar até três camadas se quiserem. E aqui também, né, vocês vão fazer então... Vou colar isso aqui depois e aí vocês vão fazer dois furos aqui na base, tá? Onde vai ser o encaixe, vocês vão pegar o palito de churrasco e medir pra ver se vai passar certinho aqui, tá? O meu, como vocês podem ver, encaixa certinho. Só porque falta pegar o palito de churrasco pra gente encaixar. Pra camada de peso, eu já ensinei a como fazer aqui no canal, no vídeo do Slash Valkyrie, tá? Porque o peso dessa Beyblade é a camada Redis, tá? Mas eu fiz outra só pra gente ter duas, né? Porque a gente se precisar batalhar com o Slash Valkyrie, eu não vou precisar ficar tirando e não poder batalhar as duas ao mesmo tempo, tá? Então agora a gente pode batalhar com as duas. Então eu deixei ela um pouquinho maior, não tão grande assim, mas uma forma que não fique tão quebradíssima, porque eu senti muito leve a outra e eu fiquei com muito medo dela quebrar. E aí, feito o desenho, vocês podem imprimir a imagem, tá? Vocês recortem aqui dentro, né? Basicamente é mais detalhe de desenho mesmo. Então, feito isso, o que vocês vão fazer? Depois que recortar as duas bases aqui, onde tiver essas pontas aqui, ó, que por exemplo tem uma aqui, outra aqui e outra aqui, nessas bases vocês vão aumentar, vocês vão fazer tipo bolinhas, aumentar, fazer várias camadas pequenas, não tão exagerado, pra dar um peso nessas pontas. Por quê? Essa região aqui, ela vai ser mais pesada. Então a Beyblade, basicamente, ela vai tombar mais pra esse lado aqui e vai dar ataques mais pesados nessa forma. Porque ele vai desequilibrar um pouquinho o layer e vai ajudar a combater nessas questões dos ataques. E aqui no centro, vocês vão fazer várias bolinhas por cima aqui, menores, que encaixem e passem aqui no gatinho com o chip, tá bom? Então eu vou colar, depois eu mostro pra vocês certinho. E pra fazer as bases de alturas, eu já comecei. Eu tô fazendo mais ou menos detalhes, mais ou menos assim, tá? Que são os efeitos que tem mesmo na própria Beyblade. Eu fiz até agora três de cada lado. E aqui é o segredo. Se vocês quiserem deixá-la com bastante relevos, nessa base aqui do Speed Mode, vocês fazem bastante camadas de papelão, tá? Então eu vou colar todas essas camadas, vou fazer bastante aqui. Vou mostrar pra vocês quanto, depois eu dou o resultado de quantas camadas que eu fiz, gastando esses detalhes aqui, tá? Então façam bastante detalhes desses, que quanto mais vocês fizerem, mais alta ela vai ficar e mais insano os seus ataques serão, tá bom? Então vamos colar e aí a gente volta com ela, com a padrão Speed Mode pintada e já com os relevos mais ou menos, tá bom? E aqui ó, eu deixei também antes, né? Eu fiz aqui os detalhes aqui no papelão da largura, que é os detalhes que a gente recortou aqui, porque aqui eu vou fazer os detalhes pintados pra colar em cima depois, tá bom? Então aqui eu vou pintar de vermelho aqueles outros relevos, porque assim o desenho destaca mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Bom, vamos lá. A parte 2 é criar a base Union Sword, ou seja, o que é a base Union Sword? A base Union Sword, como eu expliquei no início do vídeo, ela aumenta as camadas e deixa o ataque mais insano, tá? Aqui ela tá na base simples, tá? E eu vou aumentar mais as camadas. Então o que vocês vão fazer basicamente? Vocês vão pegar, medir, né? Principalmente o tamanho do seu gatinho colchip, tá? Eu cortei aqui e colei, como vocês podem ver, tá certinho, ó, bonitinho, nosso gatinho colchip. E aí, ó, tem que ter o encaixe certinho aqui em cima, tá? Porque na hora que vocês forem encaixar o Union Sword não atrapalhe, tá bom? Então lembre-se principalmente que aqui, nessa abertura de cima e embaixo, é o encaixe do gatinho colchip. E aqui esse círculo que eu utilizei é a base que a gente tem aqui, que eu já pintei também em vermelho, tá? Eu ranquei essa parte aqui, ó, tá até em destaque aqui, mas é pra fazer alguns ajustes na hora de medir, tá bom? Pra criar a base Union Sword. Então provavelmente se vocês quiserem tirar primeiro e depois colar, eu aconselho, tá? Porque é mais prático. Então aqui, ó, esse círculo que tem no meio é das entradas do... É, pra você fazer a entrada pro lançador. Então por isso que aqui no centro tem esse espaço aqui, né? Porque ele vai ser preenchido mais ou menos. Então aqui são as pontas, são mais detalhes, mesmo relevos que vocês vão ter que desenhar. E essas partes aqui que conectam até o final, elas são finas, tá? E até no original mesmo, a base Union Sword, ela é bem leve e bem frágil, tá? Então tomem cuidado pra de vocês não quebrarem. E pra aumentar as camadas dessa base Union Sword, o que que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, né, que eu tenho aqui, passei em cima do papelão e fiz os recortes, tá? Fiz duas pra cada lado. Eu fiz para cada lâmina. Então eu fiz duas pra essa aqui, da direita, e duas pra esquerda, tá bom? E todas elas a gente vai pegar aqui e vai colar, tá? Então você vai pegar aqui e vai colar aqui e vai ficar bem alto, tá? E lembra de pintar pra ficar bem bonito, tá? Porque aí quando pinta, fica perfeito. E é só, isso aqui não é uma base, como eu disse pra vocês, eu não vou fazer porque eu vou deixar mais proporcional, igual o anime original. Então vocês vão colar isso aqui. A minha, no caso, passou um pouquinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colar a minha, basicamente, mais pra fora um pouquinho aqui, assim. Porque assim vai dar pra tampar a biglige inteira. Porque senão vai ficar atrapalhando, né? E aqui, ó, lembre-se também que essa ponta aqui, ela tem que ser maior que essa lâmina que tem na própria base da Beyblade. Ou seja, quando ela tá nesse modo aqui, quando ela tá na base Union, onde ela só tá com esse modo aqui, que se chama o Speed Mode, quando ela só tem essas duas lâminas aqui, o que que acontece? No Speed Mode, ela tem essa lâmina. E aí, com a base Union Sword, ela vai para o Power Mode. Então, por isso, no Power Mode, essa partezinha aqui tem que ser maior que a lâmina. Então ela tem que passar aqui em cima. Então, na hora de colarem, não esqueçam de colar um pouquinho pra cima, tá? Então eu vou pintar, colar e volto com vocês. Bom, pra adiantar, vamos pra última etapa, que é o nosso disco Convert. Bom, a gente vai fazer ele com aquela mecânica, onde você pode movimentar e fazer a direção onde você quer que esteja as camadas de peso. Ou seja, ele é um disco onde vai ter uma camada de peso, onde é indicado aqui na seta. Então, basicamente, você tem que ter mais ou menos essa proporção. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir o tamanho do seu layer. Por exemplo, você vai pegar o layer aqui e vai ver qual é o tamanho. Porque senão vai ficar até desproporcional, né? E o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão recortar. Eu fiz mais ou menos em uma base circular. Porque ele não vai ser só isso daqui, né? Claro. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esses detalhes. Vocês podem imprimir que fica melhor, né? E eu desenhei e ficou horrível, né? Então, se vocês imprimirem, fica melhor. E agora que vem o segredo. Vocês vão fazer um furo aqui no centro, tá bom? Certo? Tem que fazer um furo aqui. Eu fiz com um palito de churrasco mesmo. Bem facinho. E eu fiz um furo. Não sei se dá pra ver um furo aqui e outro aqui. O que são esses furos? Eles são os furos que tem aqui do que sobra do gatinho com o chip. Porque assim a gente vai poder travar a nossa Beyblade com o disco. E assim ela vai ficar bem firme e bem difícil de sair. Eu acredito que vai ser uma boa... Vamos dizer assim, uma boa mecânica pra Beyblade não sair. Isso não tem. Mas eu tô colocando essa mecânicazinha só pra nossa Beyblade ficar bem poderosa, tá? Então vocês vão fazer dois furos, como vocês podem ver aqui. Vou até mostrar aqui que aí fica mais fácil, tá? Então tem um furo aqui, como vocês podem ver. E o outro também está aqui, tá? Como vocês podem ver. E agora vamos lá. O que é o próximo passo? Recortou, fez esse aqui bonitinho, fez os furos. Vocês vão pegar outra camada e vão recortar. Por exemplo, vocês vão passar aqui primeiro, né? Vão colocar o círculo e vão fazer alguns quadrados paralelos. Desses quadrados, quando vocês recortarem, vai ficar mais ou menos esse aqui. Tipo um formato de uma caixa. E aí vocês vão vir aqui e vão dobrar as pontas deles. Certo? Vão dobrar. Até que eles fiquem bem em pézinhos, bem retinhos mesmo. Por quê? Eu vou deixar uma foto e vocês vão ver aí que as camadas desse disco Convert é como se tivesse uma paredinha aqui, tá bom? Então ele é bem alto mesmo, né? É um disco bem alto. Então assim vai ficar bem semelhante mesmo, tá? E eu pintei de amarelo pra ficar bem real. Depois eu vou fazer alguns detalhes pra ficar bem fiel, né? E aqui, lembra do furo que a gente fez aqui? Exatamente. Vocês tem que fazer esse furo ficar paralelo aqui. Porque ele vai direcionar o peso. Então vocês vão escolher um lado que vocês querem que seja o mais pesado. Eu até fiz, recortei outra camada de papelão. E eu escolhi pro meu lado ser o mais pesado. Eu escolhi esse daqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa camada aqui e vão colar por dentro, tá? Eu vou mostrar aqui por fora, mas vocês vão colar por dentro, tá bom? Colando por dentro, vocês vão ter um lado mais pesado. Vocês podem fazer isso com mais duas camadas. Até ficar bem pesado mesmo, certo? E aí no disco, a mesma coisa. Onde tem essa seta aqui, que é mais pesado, vocês vão recortar também outra camada de papelão. E virando ela aqui embaixo, vocês vão pregar aqui. Porque é o lado mais pesado que tiver, tá bom? Como é papelão, eu vou utilizar só uma camada mesmo, porque não tem necessidade. Um peso é a mais pro papelão, uma camada é o suficiente. E aí é que vem a mecânica. Ou seja, quando vocês colarem isso aqui tudo e passar com um pedacinho de palito de churrasco, tá? Eu vou usar um grande aqui só pra servir de teste. Então vocês vão ter algo mais ou menos assim, certo? E não vai dar pra girar aqui certinho pra vocês, porque eu tô segurando a câmera. Mas se eu mostrasse pra vocês aqui, ou seja, quando vocês girarem essa base aqui, ela vai girar automaticamente essa parte amarela. Vocês vão conseguir movimentar qual é a parte mais pesada, tá? Eu vou arrumar aqui, vou colar certinho aqui. Lembrando que vocês não vão colar, tá? O que vocês vão colar mesmo é só o palito de churrasco, tá? Ou seja, vocês vão pregar ele aqui, uma ponta aqui e outra aqui. Porque senão ele não trava e aí vai dar errado, né galera? Por quê? Bom, basicamente essa parte aqui de cima vocês vão poder colar. Vocês vão ver no vídeo, quando eu estiver acelerando a imagem, vocês vão ver. Essa parte de cima pode colar, mas a de baixo não. Porque senão, a nossa mecânica aqui dessa base, das pazinhas amarelas, não vão girar e não vão poder trocar o peso, tá? Eu vou colar tudo, vocês vão ver aí certinho. E depois vocês podem deixar nos comentários as dúvidas. Mas eu volto explicando tudo certinho. E aí E aí Mas eu vou colar tudo, vocês vão ver. Bom galera, vamos finalizar. E pra finalizar, adesivos. Isso mesmo. Na Beyblade comprada tem, e não seria diferente, na caseira. Porque a gente tem esse layer aqui e a gente precisa completar ele, tá? Eu fiz alguns detalhes aqui, é opcional. Eu fiz só pra ficar completar a nossa Beyblade, tá? E eu fiz os detalhes do quê? Das lâminas da espada, como vocês podem ver, da base Union. Pintei, eu acho que ficou bem bonito, hein? Deixem nos comentários o que vocês acharam. E também da nossa base Union Sword. E pra quem assistiu o último vídeo aqui do canal, sabe que a nossa última base, ela deu muito mal, tá galera? Essa base aqui, ela molhou e estragou tudo, tá? Então eu fiz outra, tá? Essa outra base, ela ficou bem mais simples, mas foi na correria que eu fiz, tá? Não ficou muito boa, mas também não ficou ruim, né? Então a gente vai fazer os detalhes ali, a gente vai pregar e aí vai ficar completar, tá? E como que funciona a mecânica dessa base pra gente colar, tá? Vocês tem duas opções, ou vocês podem colocar dois palitos churrascos, furar aqui e colocar e fazer dois buracos aqui e travar nas lâminas ou utilizar essa fita dupla face que eu tenho aqui, tá? Eu vou estar utilizando a fita dupla face, mas eu sei que conforme a gente for utilizando ela vai desgastando e tem que trocar. Eu vou fazer essa opção porque eu tenho bastante, então eu acredito que não vai ser problema e vai ser uma forma da gente estar testando, tá? Vocês podem pintar aqui também em um fundo. Eu não vou pintar porque o meu tá bem escuro aqui, eu acho que nem precisa porque nem tinta vai pegar. O meu ficou torto assim mesmo, tá, galera? Porque a minha base ficou torta, mas aqui na Beyblade vai ficar bem da hora, tá? Eu pintei aqui e eu acho que vai ficar impressionante essa Beyblade, tá? Então vamos colar aqui e aí a gente finaliza. Bom, galera, nossa, a Beyblade está pronta. Olha só, hein, galera, que perfeita. Eu não vou falar muito da mecânica porque eu já expliquei pra vocês no começo, tá? Mas ficou perfeita essa Beyblade, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, a fita tá aqui, tá, galera? É só vocês colocarem aqui, posicionar de vocês e fechar um pouquinho aqui que não cai, fica bem travadinha e dá pra tirar tranquilão que ela não gruda, tá? É uma fita que não fica marcando e nem desbotando o desenho, tá? Então vocês podem tirar e colocar à vontade, tá? Que fica bem firme mesmo, tá? Como vocês podem ver, não sai. E pra sair aqui, pra tirar, pra não ficar, é bem simples, tá? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa muito like que a gente vai estar trazendo o Driver Extend Plus com seus três modos. Ou seja, o modo resistência, defesa e ataque, tá bom? Então deixa muito like que logo, logo eu faço esse vídeo. Logo, logo sai aqui no canal. Então se inscreve aí se você não estiver inscrito. E, claro, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma notificação aqui dos vídeos do canal, tá, galera? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Fui. E até o próximo vídeo. I could show you how to defeat...